Nesse nosso caso aqui nós temos a listagem aqui de produtos, nós sabemos que a tabela de produtos tem várias informações, nesse caso aqui nós temos o nome, o preço e tem uma description que pode ser uma informação um pouquinho maior, um text que pode ter várias linhas ali. Então como que eu faço então para exibir todas as informações? Obviamente que a listagem deixou mais enxuto, colocando apenas o nome e o preço e para ver os detalhes, ou seja, todas as informações a respeito do produto, então quando eu clicar nesse detalhes aqui eu vou mandar para uma página e nessa página vai ter todas as informações do produto. Então aqui, primeiramente, lá no nosso listagem, então dentro de resources, views, admin, temos aqui a nossa listagem e aqui no link eu vou colocar aqui o link e eu vou mandar para uma rota, então route, qual o nome da nossa rota? Lembrando que se você quiser conferir com as rotas, web.php, nós definimos essa rota com resource, com o nome de product, que é exatamente essa configuração aqui, que lá na aula de rotas eu expliquei sobre isso. Então aqui eu quero mandar para a exibição, então products show, para ver os detalhes de um produto, então products.show, e aqui eu preciso passar o id do produto que eu quero exibir os detalhes, então pega aqui nosso product, no caso eu vou exibir os detalhes do produto através do seu id, product id. perfeito, se eu atualizo aqui, veja que conforme eu vou passar aqui, você conferiu lá embaixo, vai passar no id, então products 52, 53, assim por diante. Se eu clico para ver os detalhes, manda lá para o nosso show do nosso produto de controle. Então deixa eu achar o nosso método show aqui, está aqui o nosso show, que por enquanto vai exibir apenas detalhes do produto id, detalhes do produto 51, que é o produto que eu recebi aqui, certo? Aqui eu vou retornar uma view. E essa view vai estar dentro de resources, views, admin, pages, products, show. E aqui eu vou passar o produto em específico que eu quero exibir os detalhes dele, que é exatamente o produto que eu recebi pelo id aqui. Então vou passar aqui a nossa variável product. Eu ainda não criei esse nosso product, eu tenho que crie ele então. Aqui eu pego então o nosso model product. E para recuperar um produto através do seu id, existem algumas formas, eu posso utilizar aqui um where, para fazer um filtro. Eu vou filtrar aqui a coluna id, cujo valor seja igual a id, ou seja, o valor da coluna id seja igual ao valor que eu recebi aqui, de id, que no caso é 51. E para recuperar apenas um registro, eu posso utilizar o método first. Se eu utilizo o get aqui, ele retornaria uma collection, que é um array. No caso eu utilizo o first, que retorna um objeto específico, um objeto de produto. Outra forma de recuperar esse cara daqui, vou só comentar para mostrar as opções, seria utilizando o método find, ele recupera um item através do seu id. Veja que fica mais enxuto. Se não encontra aqui, tanto nesse caso quanto nesse caso, ele retorna nulo. Então aqui, por exemplo, se você quiser fazer um dd aqui, só para ver se está reencontrando o registro, porque talvez passe ali um id que não existe. Então aqui vai retornar o nosso produto 51, veja que vai retornar com sucesso. Retornou exatamente o nosso model product. Se eu passo aqui, por exemplo, 800, 888, que é um valor que eu sei que não existe, vai retornar nulo. Não encontrou. Então o que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Eu posso fazer aqui um if e fazer um redirect back, caso não encontre um produto, talvez só id. Então eu posso fazer aqui um if. Se não encontrar, se não o produto, ou seja, retornou nulo. Aqui eu faço um return. Redirect back, que ele é a volta de onde veio. Posso usar essa chamada tudo aqui direto, para ficar mais enxuto esse código aqui. Já crio a variável dentro do if aqui. Se não encontrar o produto, faz o return. E redireção de volta. Caso contrário, exibe a view com os detalhes do produto. Se eu atualizo aqui, vai dar um erro, porque essa view não existe ainda. Veja que ele vai retornar lá para o 51. E aqui está dando erro, porque essa view não existe. Vamos criar essa view então. Então dentro de resources, admin, pages, products, show. Então aqui dentro de produtos, vou criar uma nova view, chamada show.blade.php. Aqui eu vou colocar o id do produto, ou seja, o nome do produto. Produto. Name, que é o nome do produto. E aqui eu posso exibir, por exemplo, as demais informações dele. Eu posso colocar uma OL se eu quiser. LI. Então eu coloco o nome, o preço. e a descrição. E a descrição. Feito. Vamos ver aqui. Atualizo agora. Está aqui. Todas as informações a respeito do nosso produto. Como ele não utilizou o nosso template, eu tenho que utilizar o template. Vou copiar aqui do index para facilitar. E aqui no título, posso passar um título aqui também. E aqui no título. Está aqui, detalhes do produto. Se quiser deixar a opção de voltar aqui. Aqui. E aqui, quando eu clicar nesse voltar ali, por exemplo, eu volto para a rota. Cujo nome dela é products index. Deixa esse link aqui dentro do nosso H1 mesmo. Não tem problema. Está aqui. Estão exibindo todas as informações do produto. Se eu quiser voltar, basta simplesmente clicar aqui que ele me volta para a listagem dos produtos. Vamos lá.